Marisa, o IEC promove, nesta sexta-feira, o dia de cooperar, hoje com a participação dos alunos da Escola Anchieta. Isso, hoje é um sonho meu que está se realizando. Eu estou aqui na direção desde 2015 e eu sempre quis fazer essa parceria com a Anchieta. E esse ano o Vanilda abraçou a ideia, o Vanilda é o nosso professor de cooperativismo. Então, a gente está proporcionando essa manhã fantástica para os alunos da Anchieta e para os nossos alunos também. Que você está vendo aí a felicidade estampada no rosto deles. Qual a importância de um evento como esse, de cooperar? A socialização, a parceria, a cooperação. O lema do dia C é pequenas ações movem o mundo. Então, são pequenas ações como essa, está vendo a felicidade das crianças, né? É isso que faz com que a gente sinta mais e mais vontade de fazer. E a interação como essa do IEC com uma escola e com a comunidade é importante para as famílias também, de uma certa forma, né Marisa? Muito. Inclusive, o Anchieta e o IEC estão situados no mesmo bairro, né? Então, existe uma coisa que o IEC é uma escola de rico e não é. O IEC é uma escola de quem acredita que a educação é o caminho. Essas crianças estão aqui se sentindo à vontade na nossa casa. É muito bom, é muito satisfatório. E aproveitando, Wilson, hoje nós estamos também comemorando 27 anos de escola. Hoje é o aniversário do IEC. Aí foi escolhida essa data para comemorar o aniversário, justamente porque é o dia do cooperativismo. Maria Augusto, momento de agradecer o IEC por essa parceria nesse dia de cooperar. A gente agradece, sim. A gente agradece ao IEC, a parceria, o convite, né? Que foi, está sendo um dia muito prazeroso. O objetivo deles aqui era proporcionar um momento de prazer, uma manhã de prazer, de interação e socialização. Então, o IEC está de parabéns pela organização que está atingindo o objetivo. As crianças estão muito felizes. A gente agradece também aos pais por ter confiado na gente trazer as crianças aqui para essa manhã. E eu acho também interessante essa parceria da rede particular, rede municipal, rede estadual. E nós estamos todos no mesmo barco, no mesmo objetivo, né? Visando o bem-estar das crianças. Tisa, com toda a sua experiência, né, Beatriz? Com vários projetos, como o Dia de Cooperar, provovido pela Cicobi Credit Karma. Hoje, a Cicobi patrocina e apoia esse evento aqui do IEC. Pois é, Wilson. É um prazer estar aqui, né? Iniciando aí as festividades do cooperativismo, né? Que é a data mesmo do Dia Internacional. É amanhã, dia 2 de julho. E a gente, como sempre, parceiro, né? Parceiro de todas as escolas. E hoje, como parceiro do IEC, que também é uma cooperativa. A gente está aqui apoiando a causa, pintando o rostinho das crianças. Estou eu e a Nádia aqui representando o Cicobi Credit Karma. E contribuindo, de alguma forma, disseminando o cooperativismo na comunidade. É um prazer muito grande. E aí E aí